Beleza, agora por último a expressão, e essa daqui eu vou mostrar para efeito assim de ilustração, para a gente completar o assunto, mas a aplicação prática dela não faz muito sentido, pelo menos para mim não, tá? Opa, desculpa aí, pelo menos para mim não faz muito sentido, eu vou explicar o que acontece, bom, o que eu fiz aqui é simplesmente uma calculadora, tá? Então ela vai pegar a expressão que você colocar ali na chamada do script e a chamada da função calc vai passar isso para aqui, para dentro, né? E a gente vai ter uma expressão e vai capturar o resultado, e aí que está o grande problema, esse tipo de expansão, não é expansão, essa expressão aritmética, o problema dela é justamente que ela não expande, tá? Ela não é uma expansão, ela vai mudar uma variável que já existe ou que você crie dentro dela, tá? Ela vai realizar contas e vai mudar variáveis que são tratadas dentro desses parênteses duplos aqui, tá? Mas ela não vai expandir nada, ou seja, se eu colocar isso aqui na linha de comando, não vai ser nada, porque ela não retorna um valor para fora, ela vai retornar sucesso se for um número diferente de zero e erro se aqui dentro tiver zero. É isso que vai ser o retorno dessa expansão aritmética. A gente não tem acesso ao que acontece lá dentro, a menos que a gente faça isso, a gente cria uma variável e ela é visível, ou a gente cria antes uma variável e utilize essa variável aqui dentro. Por isso que uma função já é dessa forma, fica meio esquisito, tá? Eu só criei aqui para o efeito de completar o assunto, mostrar que é possível e dar uma ideia. Mas o fato de você ficar amarrado a uma variável que já tem um nome lá dentro, já é um balde de água fria para essa possibilidade, né? De qualquer forma, está aqui o resultado disso, vamos lá, exemplo 10, ponto barra, exemplo 10. Não coloquei nada lá dentro, aqui seria tudo obrigatório, tá? Mas por exemplo, 2 mais 4, 6, então ela vai avaliar a expressão, você está entendendo? E ainda tem aqui o detalhe, né? A expressão, as operações aritméticas no Bash não trabalham com um ponto de casa decimal, então elas são meio inúteis, por isso que eu uso essa daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo exibir daqui. Isso. Por isso que eu uso essa funçãozinha que eu fiz aqui, tá? Isso aqui está no meu Bash Alesis, tá? E como o Bash Alesis está sendo carregado, quando o Bash carrega, essa função calc, ela está disponível para mim. O que eu estou usando? Meu queridinho AWK, tá? O AWK, ele tem várias sessões de código, né? E a primeira sessão que a gente coloca normalmente é o begin, ela não é obrigatória, ela existe. Depois dessa, seria uma sessão principal, nomeada ou não, e por último, uma sessão end. Agora, uma característica da sessão begin, que é pouco utilizada nos nossos comandos no dia a dia, no shell, né? É que ela acontece antes da leitura das linhas. Então, se não tiver depois nada relacionado à linha, o AWK vai terminar de boa, sem dar erro, sem nada, apenas executando o que tiver na sessão begin. E eu estou usando a sessão begin para justamente fazer uma conta. Então, basicamente, o que eu estou pedindo é para fazer um printf, né? Que exibe saídas formatadas, né? A formatação que eu estou fazendo aqui, ponto, significa que eu quero casas decimais. Aqui é o mínimo de casas decimais. Veja bem, eu estou expandindo esse parâmetro aqui, tá? Isso aqui deveria estar, entre aspas, simples. Então, no caso aqui, o que está acontecendo é uma expansão dentro de quem? Das aspas duplas. Então, é uma gambiarra. Então, eu estou dizendo que o padrão que eu tenho aqui, o mínimo, é zero casas decimais, tá? Mas, se eu passar o segundo parâmetro, eu posso determinar a quantidade de casas decimais nessa minha string de formatação aqui. E aqui é o valor que eu estou passando, tá? Por que é que é aspas simples? Porque, vocês não repararam, mas ela começa aqui, ó. Está vendo? Essa é uma parte do comando do bloco begin, aí eu interrompo, faço uma expansão e continuo o bloco begin até o final, tá? Da mesma forma que eu faço aqui. Eu faço uma interrupção, expando o primeiro parâmetro, tá? E completinho, tá? O uso disso aqui é mais ou menos esse, ó. Então, eu faço calc. Aí, eu coloco a expressão entre aspas, simples, né? Para não expandir nada e tal. Aí, eu vou colocar 5 dividido por 3, ok? E aí, o resultado é 2, porque por padrão, 0 casas decimais, confere. Se eu quiser com 3 casas decimais, tá lá. Se eu quiser com 6 casas decimais, tá lá. Se eu quiser com 10 casas decimais, tá lá. Se eu quiser com 20 casas decimais, aí já não tem. Qual é a precisão máxima aqui, ó? Acho que é 15. Que é a precisão de quem, né? Para o pessoal que está fazendo o curso de C. É de quem? Dos floats, exatamente. Double é 18, né? Então, é 15, 16, 17. É, é o 15 mesmo. O 15 é o... É o maior... É a maior precisão que eu consigo aqui.